Próximo dia 17 de setembro, vamos iniciar, na certa forma, mais uma edição do curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. O curso decorre aos sábados, da parte da tarde, das 14h30 às 17h30. É uma formação na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em direto, em tempo real. Pode interagir com os seus colegas, fazer as questões ao formador e pode fazer a formação a partir de qualquer parte do mundo. No site, a certa forma, em certaform.pt, temos acesso ao calendário de setembro, onde estão já todos os cursos que vão iniciar ao longo do mês de setembro. A partir da segunda quinzena de setembro, temos o Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental no dia 17. Em e-learning e live streaming, pode consultar todas as ações de formação ministradas na forma e-learning, através da plataforma e-learning. A partir do momento em que faz a sua inscrição, pode iniciar o seu percurso formativo. A plataforma está disponível 24 horas, 7 dias por semana. Em live streaming, com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E, conforme referi, o curso Prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. O curso vai, então, iniciar no dia 17 de setembro. Decorre aos sábados, das 14h30 às 17h30. O investimento pode consultar também no site. O curso pode ser pago em prestações. A formação é constituída por 8 sessões, de 3 horas cada, um total de 24 horas. Os grandes objetivos deste curso, objetivos gerais, são a preparação prática e intensiva de profissionais para a realização da função de controller. Dotar os formandos dos instrumentos práticos necessários nas 4 áreas do Controlo de Gestão, a Contabilidade de Custos, a Informação de Gestão, a Monitorização e a Orçamentação. Relevar a importância do Controlo de Gestão como ferramenta de criação de valor. e construir software próprio, recorrendo a folhas de cálculo e bases de dados, concretamente o Excel, tendo por base os casos práticos desenvolvidos ao longo do curso. E o curso é constituído por 3 módulos. O primeiro módulo, a Contabilidade Analítica para Gestão. O objetivo específico deste módulo, aferir a importância da Contabilidade Analítica para o Controlo de Gestão e demonstrar o papel único da conta de exploração como instrumento de controle da atividade da empresa. O módulo número 2, a Informação de Gestão, os instrumentos de monitorização do negócio, o painel de board, o balance scorecard, casos práticos, análise de mapas de reporting e, quanto ao objetivo ou objetivos específicos deste módulo número 2, demonstrar a importância da Informação de Gestão na monitorização, na orçamentação, na definição de objetivos e motivação das pessoas da empresa. O módulo número 3 trata do papel do controller e a orçamentação. O acompanhamento das vendas, margens e estoques, a autorização, monitorização e controle de custos, o processo de orçamentação, o orçamento de exploração, o orçamento de tesouraria e, como caso prático, a elaboração do orçamento e análise dos desvios. Especificamente, relevar a importância do orçamento como documento fundamental na orientação da atividade da empresa e do orçamento de tesouraria na gestão do ciclo de caixa da empresa. Esta formação é ministrada pelo Dr. Miguel Oliveira, cuja súmula curricular pode consultar também no site da Certform. Quando concluir o seu percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação Profissional em Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. No âmbito da contabilidade, o curso tem a sua base no sistema de normalização contabilística e, como formação certificada, o certificado é emitido através da plataforma Sigo, o que significa também que, se o curso for patrocinado pela sua entidade patronal, temos, então, já 24 horas constituídas para alcançar as 40 horas de formação contínua obrigatória que obriga o Código do Trabalho. Portanto, com 24 horas, faltarão 16 de uma outra formação para constituir as 40 horas anuais de formação contínua. No site, da certa forma, pode também consultar o funcionamento e regras dos cursos live streaming, ou seja, em tempo real. Para fazer a sua inscrição, bastará fazer o preenchimento da ficha que temos no site e proceder ao seu envio. Informações detalhadas sobre o curso, questões que nos queira colocar sobre esta e outras formações, temos no site os nossos contactos e o e-mail o geral.certoform.pt O curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental é uma formação fortemente prática e que pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Com sessões síncronas, em tempo real, como já referi, têm um envolvimento completo com os seus colegas e colocando as suas questões ao formador. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.